Olá, queridos, eu te vejo aqui, aqui quem fala é o Wilson Neto, remome único do Carnaval de 2014, 15, 16, 19 e 22. Tive a honraria de ser o primeiro rei de Letícia Guimarães à frente da Corte Real do Carnaval. E hoje eu tô aqui pra prestigiar essa querida amiga e eu tenho certeza que ela vai fazer a alegria de Santa Cruz e a alegria da Intendente Magalhães pro Carnaval do Corte. Te vejo aqui, agradece, bom Carnaval. Eu que agradeço. Rei Momo, primeiro e único. Obrigado pelo carinho sempre. Beijo, obrigado, querido.